Um homem foi assassinado na divisa entre Pedras de Fogo e Itambé. A polícia de Pernambuco é quem vai investigar o caso. Naldinho, KB, Naldinho trabalhava como barbeiro na cidade. O Diego Lima foi no local e conta os detalhes. Pois não, Lima? Pra você entender, o caso desse crime aqui é o seguinte, olha. Aqui, esse meio fio divide os dois estados. Aqui, eu estou na Paraíba, em Pedras de Fogo. Desse lado, eu estou em Itambé, Pernambuco. O crime ocorreu por volta das 11 horas da manhã. Nesse salão de Naldinho, que pela divisão do meio fio, está localizado na cidade de Pedras de Fogo. Naldinho estava dentro do salão, ao lado do seu ajudante, que estava cortando o cabelo de um cliente. Esse cliente ainda levou um tiro no braço. Foi socorrido para o hospital de Pedras de Fogo e está bem, já recebeu alta. Já Naldinho não teve a mesma sorte. Levou vários tiros, inclusive na cabeça, e veio a óbito. Há informações de que Naldinho era um homem de bem, trabalhador, querido por toda a região. A senhora é parente dele? Sou, sou. Me criei com ele desde pequenininha, a gente se criou junto. E ele tinha algum problema com alguém? Não. Era uma boa pessoa? Eu era uma boa pessoa, a gente se criou junto. O que chamou a atenção é que no final de dezembro, aqui na cidade de Itambé, os homens vieram matar o filho de Naldinho, um adolescente de apenas 14 anos de idade. Que segundo os amigos e colegas aqui, ele era uma pessoa que tinha problemas com coisas erradas. No entanto, todos falaram bem de Naldinho, dizendo que era um homem de bem, trabalhador. Vieram na casa da mãe de Naldinho, onde o neto morava, o filho de Naldinho, e meteram bala e o jovem saiu correndo e conseguiu fugir. Chateados porque não conseguiram matar o filho de Naldinho, eles vieram aqui e acabaram com a vida de Naldinho. É de uma coisa que a gente, assim, ficar, eu estava pensando sobre esse caso. A informação lá no local, a informação da família, o pessoal lá da região, os vizinhos, diversas pessoas deram essa informação à imprensa, falaram com o Diego Lima, eu recebi uma informação também de lá da região, que o Naldinho não tinha envolvimento com nada de errado. Era um camarada trabalhador, cidadão de bem, vivia do seu comércio, mas ele tinha um filho que, apesar de ser menor de idade ainda, que o bicho é nocego. Dava um trabalho danado e os caras já foram lá para queimar o filho dele. Tentaram matar o filho dele, não conseguiram. Aí agora foram novamente, não encontraram. Quem morreu, Naldinho. Nesse caso aí, a polícia civil do estado de Pernambuco é quem vai investigar esse caso. Polícia civil é quem vai investigar esse caso. Do estado de Pernambuco, que foi na divisa ali, entre Pedras de Fogo e Itambé. Como foi no lado de Itambé, a polícia civil é quem vai investigar. Mas fica uma reflexão. A você que é filho, que está me acompanhando agora, que o seu pai se esforça tanto por você, que o seu pai e a sua mãe te deram a vida, te colocaram no mundo, trabalham para te dar o bom e o melhor, se esforçam para te oferecer uma vida boa. Porque tem muitos pais e muitas mães que trabalham até hoje, mesmo sem poder, mesmo com limitações de saúde, mas essas pessoas, elas trabalham para quê? Para os filhos. Pais se esforçam para caramba, para quê? Para dar uma vida boa ao filho. Para dar alimentação, para dar uma educação, para dar um dinheirinho para o filho fazer alguma coisa. O prazer de qualquer pai, de qualquer mãe é ver a felicidade do filho. E infelizmente, muitos filhos não correspondem, não reconhecem. Dão trabalho, preocupação. E quando você dá preocupação ao seu pai e à sua mãe, que vai mexer com coisa errada, você está dando ali, primeira coisa, você está tirando a paz dele, tirando o sossego. O pai fica sem conseguir trabalhar, a mãe sem conseguir trabalhar. Gera doença, porque o acúmulo de estresse e de preocupação, essas coisas geram doenças. Infelizmente, geram doenças. É lamentável que isso tenha acontecido, e a linha de investigação seja essa. Que o filho tenha sido envolvido com coisa errada, e a mãe, o pai, infelizmente, foi quem pagou a conta. Eu naldei uma informação lá em Pedras de Fogo, aliás, eu quero mandar um abraço à Pedras de Fogo, e agradecer a todo o pessoal que está me acompanhando por lá. A informação é que não tinha envolvimento com coisa errada, o filho que tinha. Os repórteres ao vivo, já girando, vamos esquentar o programa, repórteres...